Música Parlamento Nacional se arrem subsídio de transporte para o deputado Fonseira onde substitui a política social e querida. Relaciono a demonstração russo e movimento Aliança Movera Nacional e, contra a decisão do Parlamento Nacional, a todos os que estão querendo fazer o esporte, unidade tornou-se sem ir para o deputado sexta legislatura. O presidente do Parlamento Nacional até tem o Parlamento se arrem política e o que atribui de subsídio de transporte do que só se querendo, o deputado se ir para sempre esse problema e a sociedade. O presidente do Conselho de Administração aproveita a oportunidade para que o deputado seja o deputado de transporte do Parlamento Nacional. O presidente do Conselho de Administração, o deputado se arrem subsídio de transporte do Parlamento Nacional. O deputado, 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 Atribui careta, atribui lei de subsídio ao transporte. Lei e estatuto dos deputados, a tete renova, deputados, e é direito para transporte. Direito para transporte, lá significa que tem que retar careta. No nosso bancado, conto, já estamos na proposta para a mesa, onde o russo ato retira plano de sua careta funda para o deputado sexta legislatura. O deputado se está na careta, a careta, a careta. A gente tem que retiro, a parte, a parte, a parte. Este é o respeito da unha de aquilidade. Como, no principio, nem é na aspiração, nem direito, nem necessidade. Agora, nem tem que retiro, deputado se está na careta, a careta. A careta não vai entrar na careta, tem que voltar para a careta. Enquanto o bancário pede, nós aceitamos o parlamento sobre o deputado Sira, mas também o mecanismo selo que facilita o deputado Sira. O Parlamento União não é muito melhor dar, mas a sua carreta não é preciso depois de 20 anos, o que é todo o esforço para o Estado, e o Estado tem que facilitar o voto. E a fulgurta-se, o Parlamento Nacional aprova o orçamento privativo do Parlamento União ou montante, tocam sanulrescindri tolíu, ou sim montante, tocam sanulrescindri tolíu, o Parlamento, tocam sanulrescindri, a sua carreta fazer esporte, tocam sanulrescindri, no laptop nem sanulrescindri, mas deputado sexta legislatura. Felicitas Borges, Zéme dos Santos, Díemén.